Desde o começo Não conseguem ver Foi tão difícil de aprender Mas não há dúvida Reclamaram só de sempre me ajudou Bastava só acreditar Esse é o jogo E quando tudo isso passar Vou começar aqui de novo Isso agora vai mudar Pois eu escolho E não dá mais pra deixar tudo acontecer Se estiver ao meu alcance Eu pretendo fazer Eu tenho muito pra conhecer Tudo é possível e agora eu sei Eu descobri o que eu quero ser E essa cara no espelho eu nunca mais quero ver Pra tudo há um motivo e só eu que não quis ver Nem tudo é por acaso e o que iria acontecer Tem coisas desse mundo que ninguém faz por você E é preciso se mexer Mas não há dúvida Reclamaram só de sempre me ajudou Bastava só acreditar Esse é o jogo E quando for isso O passado Vou começar aqui de novo Isso agora vai mudar Pois eu escolho E não dá mais pra deixar tudo acontecer Acontecer Se estiver ao meu alcance Eu pretendo fazer Eu tenho muito pra conhecer Tudo é possível e agora eu sei Eu descobri o que eu quero ser E essa cara no espelho eu nunca mais quero ver Mas não há dúvida 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 E não há dúvida Pra conhecer, tudo é possível e agora eu sei Eu descobri o que eu quero ser E essa cara do empreendedor eu jamais quero ver E essa cara do empreendedor eu jamais quero ver